Oi gente, esse vídeo é um spoiler da Manhã Literária que vai acontecer no dia 18 aqui no Pátio da Escola. Então gente, não esqueçam que ainda vamos ter a primeira e a segunda aula. O intervalo vai ser antes, vai ser às 8h40 e acaba às 9h e a Manhã Literária acaba às 11h para a nossa produção poder acabar ao meio dia e meio. Mas o nono ano e o terceiro ano ainda vão ter a sétima aula e o primeiro e o segundo ano ainda vão ter a aula à tarde, tá bom? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na Manhã Literária eu vou apresentar um quiz sobre música brasileira. Apareçam lá, formem grupos com cinco pessoas e é isso aí, a gente se vê lá e vamos participar. Valeu! Oi meus amores, a segunda atividade é o que votar no comando. Vai ser uma competição de dança e pode ser qualquer música nacional. Pode até funk, hein? Beijo! Queridos alunos, queridas alunas do Santo Ivo, não percam o Karaokê na Manhã Literária no dia 18. A gente vai comandar lá um show de sucesso, só top, cantando no Karaokê do Santo Ivo, Manhã Literária, dia 18 do 6, terça-feira. Não esqueço, espero vocês lá, hein? Como prêmio das três atividades, a escola vai disponibilizar um suco e um salgado para todos os vencedores. A decisão dos vencedores vai vir de vocês, tipo batalha de rima, vai ser no grito. A inscrição das atividades, com exceção do quiz, pode ser feita na hora. E é isso, espero vocês lá. Então é isso, gente, um beijo. E a gente espera vocês lá.